Oi gente, vou fazer um tour pelo jardim hoje? Então eu vou começar mostrando essa entrada aqui, que eu já gravei várias vezes, isso vai jardim até lá na entrada do sítio, até lá no final, né? E para baixo então é o pomar. Aqui nós temos a figueira chilena, que eu também já mostrei várias vezes, né? Vamos mostrar para cá os vasos quadrados, que tem na frente da casa. Cada um tem um pé de cipreste, não, não, é o pinheiro tuia e o francesco balde, são as suculentas que tomaram conta dos vasos ali, né? Aí, para lá é o laguinho, também faz parte do jardim o laguinho e o pergolado. Daí nós vamos vir para cá. O jardim é muito grande, então fica bem complicado fazer um tour, mas hoje a gente tirou o dia para fazer isso. Eu vou chegar bem perto ali porque eu quero mostrar uma florzinha linda, muito linda que abriu e eu ainda não filmei ela. Olha só que coisa mais linda essa florzinha. Se alguém conhece essa espécie, eu vou ver se eu consigo segurar ela na mão. Ah, minha filha está tentando mostrar porque ela parece uma mini-orquídea. É muito pequenininha essa flor e eu não tenho a identificação dela, então se alguém conhece essa planta e puder me dar o nome dela, assim que eu queria colocar a etiqueta nesse pé, eu comprei e na floricultura eles também não sabiam o nome. Aí ali tem o camarão vermelho, os hibiscos estão todos sem flor porque nós já estamos no outono e daí nós vamos vir para cá. Aqui a minha bicicleta amarela, uma delas, a outra fica lá na frente. Olha só, não tem nada de flor nos canteiros, já estamos no outono, então está tudo meio parado, meio quietinho, né? No inverno sim que algumas espécies começam a florir, mas agora, aqui o meu pé de ficus, também está caindo as folhas, anunciando o outono, né? Daí para cá tem hibiscos também, mas tudo sem flor, né? Canteiros, daí nós vamos vir para cá. Já é de tardezinha, nós estamos fazendo o tour meio rapidinho porque está escurecendo rápido. Aqui também tem um pé enorme de hibisco, eu acho que até preciso fazer uma poda nele. Esse também é o hibisco sininho, esse precisa de poda, esse eu já mostrei algumas vezes, a flor dele é muito bonita, tem uma perdida aqui. É muito linda, é um sininho, eu amo esse pé. Amo essa flor. Daí aqui tem um toco com bromélias rosas em cima, também não sei o nome dessas bromélias, ali um tratador de passarinho. Aí tudo está misturado, aqui já tem um galho de pimenta tomando conta também, tem uma erva daninha aqui, aqui tem um pezinho de tuia, daí ali já vai para a lavandeirinha, aqui nós temos uma escada que vai em direção à horta, ali nós temos então os nossos bonsai, aqui um pé de araçá, frutificou bastante, aqui em cima nós temos mamão, bananas, e aqui mais um pé de camarão vermelho, aqui temos umas rosas vermelhas, eu até hoje não mostrei nenhuma rosa, não fiz nenhum vídeo sobre rosas, essa rosa é a rosa que o meu pai amava demais, então eu plantei, foi o primeiro pé de flor que eu plantei na chácara, em homenagem a ele, eu amo essa rosa. E aí então aqui, para esse lado nós temos a horta, e para esse lado nós temos o jardim, o início do jardim, então aqui tem esse pé de camarão vermelho também, está bem cheio de flor, mas ele já está passando um pouquinho dessa florada, ele está sempre florindo. Aqui tem mais um pé de araçá, frutificou bastante esse ano, aqui tem uns abacaxi roxo, plantado nesse filtro antigo, aqui eu tenho um pé de pitanga anã, ela está com florzinha, de novo, ela está sempre dando florzinha e fruta, olha ali as florzinhas dela. Oi Nina, a pitanga anã é muito, é um pezinho de fruta ornamental, ele é para jardim mesmo. Oi Nina, vem junto. Daí aqui, tem um pé de graviola, com os nossos jarros, que foi feito já também o passo a passo, graviola está começando a dar fruta, olha aqui, esse pé é a primeira fruta que ele vai dar, olha ali, que lindo, que bênção de Deus isso aqui. Aqui embaixo tem mais um pé de graviola, grande, esse aqui deu uma fruta até agora, por enquanto, ele tem bastante, ali dá para ver, olha, aonde vai abrir uma, né, tem bastante, olha, vamos ver se vai segurar algumas esse ano de novo. Aqui tem um pé de cacto cianinha, aí ali tem a nossa toca do coelho, mas eu não vou estar mostrando os coelhos hoje, porque não é o dia de mostrar os animais, é o dia de mostrar as flores, né, esse aqui é um pé de camélia vermelha, estou só pela flor, e olha que é bem capaz disso aqui ser uma flor, ela dá flor no inverno, olha ali gente, é bem capaz disso aqui ser um brotinho, um botão, tomara, estou louquinha para ver. Aí aqui tem uns pés de, como é que é o nome disso aqui ainda? Fênix, e ali então um pé de goiaba, aqui umas casinhas de passarinho, olha ali, pé de goiaba, tudo no meio, tudo junto, misturado, ali tem o pé das ararinhas azuis, ele está de baixo para cima, é ruim de mostrar, uma hora a gente filma de lá para cá, aí aqui a gente está passando na parte de baixo do jardim, aqui tem um pé de canela, ele também dá uma sombra bem grande, fica bem bonito, ali os quero-queros, esse aqui é uma palmeira leque, eu acho que é, não tenho bem certeza, daí vamos para cá, aqui a gente tem uma escada que leva lá para cima para frente da casa, daí lá tem o tratador de passarinho de um lado, essa peça no outro com uma suculenta no meio, ali um canteiro, acho que nós vamos agora passar aqui para baixo, porque eu quero mostrar os cisnes, que eu ainda não mostrei os cisnes no jardim, eles estão aqui, estão cheios de calanchói, elas estão crescendo muito, tomaram conta, eles desapareceram, eu até queria ter pintado, mas não está dando, porque elas tomaram conta deles, agora elas já vão florir, agora no inverno, e esse pé aqui, que eu não sei o nome, mas eu acho lindo demais, ela já está passando essa flor, mas olha que coisa mais maravilhosa essa flor, aqui a gente conhece como passarinho, mas eu não sei o nome certo disso aqui, eu não sei, eu também queria botar uma etiqueta para saber, é linda demais, linda demais, ela parece mesmo um passarinho, daí lá para baixo então tem os pavão e o poço, um pé de pinheiro ali, que eu também não sei o nome dessa espécie de pinheiro, lá tem um pé de jambolão, eu acho que é jambolão, e uma salinha de estar na sombra, que a gente senta para tomar chimarrão lá, ali tem os nossos patos, que já estão se aprontando para dormir, porque está bem de tardezinha, aqui também tem algumas florzinhas no chão, nesse taro de leite, que a gente já fez, gravação neles, aqui eu tenho um pé de acássia rosa, isso aqui também dá uma árvore muito frondosa, e com umas flores lindas, estou só por ela também, essa peça aqui já foi feito tutorial, passo a passo também, que eu achei muito bonito deixar aqui, que depois ela vai crescer e vai ficar lindo aqui, e aqui tem mais um canteiro também, eu não sei o nome desse aqui, eu tenho que pesquisar um pouco, para descobrir os nomes das plantas, que eu acho lindo esse aqui, essa também é uma árvore muito bonita, que quando tiver flor, eu vou mostrar para vocês, não sei o nome também, mas ela é muito linda, lá tem mais um tratador de passarinho, que eu boto sempre comida, quando eu trago comida para os patos, eu boto nele, para os passarinhos comer, aqui as íris, ali mais uma florzinha azul, que eu também não sei a espécie, muito linda, azul não, é lilás isso aqui, muito linda essa ali, aqui também tem mais uns jarros, com as metálicas, elas estão no solo, então elas já estão com outra coloração, e esse pezinho verde, para dar uma mistura de cores, que eu acho muito bonito, ali tem os vasos de dois andares, com casinha de passarinho em cima, lá tem as taças, gente, olha como é que eles estão se aprontando para dormir, olha que coisa mais linda, eles são os quatro irmãos, e a mãe está lá no lado, não, olha que chique, que show, eu amo esses bichinhos, mas bora lá, vamos continuar o nosso tour, ali tem mais uma taça, com metálicas e Francisco Balne, aqui é um pé de inso, que eu tenho que arrancar, esse é o pato de elefante, daí aqui, vamos aqui em cima, que eu quero mostrar, aqui os gatinhos, esse aqui é um pé de pinha, pinha eu acho que é, aritcum a gente chama também, e aqui tem as bromélias, lindas, 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 olha como elas são bonitas, eu plantei duas espécies, a rosa e a verde junto, para ficar bem bonito, e os gatinhos ali, aqui, eu queria mostrar também, aqui eu tenho um, um banco, eu estou sempre mudando a decoração, no meu jardim, um banco e um, um vaso com flores, que também já está passando da época, eu tenho que botar outras ali, aí aqui, ali para cima, então tem aquela mesma florzinha, que eu mostrei, né, antes, e ali nós temos uma escada, que está quase toda tomada, pelo, foi pelas bananinhas, eu não quero cortar, por enquanto, porque elas estão com, vários cachos de flor, bem nesse lado aqui, olha que coisa mais amada, a flor dessas bananinhas, gente, isso aqui está passando agora, do ponto, mas ele já está mais de mês, com flor, então ali nós temos, mais uma escada, que vai lá para cima, ela vai lá, no gramado de cima, aqui, olha isso aqui, gente, está nublado hoje, o dia todo está nublado, olha a caliandra, eu já fiz um vídeo, falando sobre a caliandra, olha a quantidade de flor, isso quer dizer, que vai chover muito, durante vários dias, quando ela dá, só algumas florzinhas, vai dar uma chuva bem rala, bem pouca, mas quando ele faz isso aqui, podemos se aprontar, que vem muita chuva, aqui tem mais um canteiro, com pitangas, e aritcum, ali em cima, está bem bonito, esses pés aqui, bem grandes, e aqui, já não é mais jardim, mas eu queria mostrar, onde estão, os vasos, o jogo de vasos, que também eu fiz, e não mostrei eles, no jardim, eles, eu coloquei, a princípio aqui, porque era parte do gramado, que não tinha nada ainda, então eu quis colocar aqui, porque eu tenho tudo misturado mesmo, flor e fruta, é tudo meio misturado, então eu achei, que ficou bem legal aqui, porque é um lugar, onde a gente passa muito, a gente caminha muito, nesse espaço aqui, então eles, embelezaram bastante, e agora eu vou pedir, para minha filha, dar uma filmada daqui, para lá, para ver como é bonito, a parte de baixo, do nosso jardim, que tem os patos, ali no meio, tem os coelhos, mais lá atrás, olha que lindo que está, eu amo esse lugar, gente, e olha, se de imaginar, só de imaginar, que isso aqui era, era um mato de eucalipto, não dá para acreditar, que está se transformando, nesse lugar, tão bonito, tão aconchegante, eu vou mostrar, o pergolado ainda, que eu não, tinha esquecido, vamos lá, essa parte aqui, eu preciso arrumar um pouco, eu estou trabalhando muito, na horta, essa semana, então eu não tive, muito tempo, de cuidar do jardim, mas aqui está, o nosso pergolado, também, mostrando de pertinho, e eu, já tenho um pallet, ali, que eu vou fazer, um passo a passo, desse banco de pallet, que eu tenho ele, há quatro anos, também, e está super forte, ainda, e eu quero mostrar, o passo a passo dele, aqui nós temos, também, um toco, com orquídea, e algumas eras, aqui, e um jarro, com pendentes, com pendentes, eu preciso vir, cortar as eras, porque se eu não, cuido das eras, elas tomam conta, de tudo, e essas pendentes, são muito bonitinhas, aqui tem uma casinha, tem ninho dentro, é os, coleirinho, fizeram um ninho, dentro dela, agora é noite, eles não estão por aí, e ali, então, o nosso laguinho, que já foi, várias vezes, já foi filmado, está bem bonito, agora, os peixes, estão todos quietinhos, porque eles vão dormir, mesmo, e aqui, eu queria mostrar, mostrar esse toco, de perto, que eu ainda, não tinha filmado, muito bem, nesse toco, que eu acho, muito bonito, as bromélias, em cima dos tocos, olha como elas, estão bonitas, estão cheias, de brotação, estão com vários pés, então, ela tem uma coloração, muito bonita, ela é, ela tem um branco, com rosa, com verde, com pink, ai, eu acho maravilhosa, essa bromélia, e ela está justamente, num pé de goiaba, gente, então, eu acho que eu vou finalizar, não, aqui, eu ainda quero mostrar, isso aqui, ali, a nossa, uma das lanternas chinesas, eu tenho três, no jardim, eu acho que eu nem mostrei elas, mas, aqui, eu tenho uma lanterna chinesa, e lá, então, tem os flamingos, a cascata, casinha de passarinho, lá em cima também, casinha de passarinho, tem por todo, todo o jardim, está, e pomar, está cheio, né, aí, aqui, tem, então, a barriquinha, uma das nossas barriquinhas também, ela está com, ela tem um pé de, isso aqui é, erva cidreira, é o capim cidreira, cabelo, olha como ele é lindo, eu sempre faço poda nele, esse capim cidreira, pode fazer um vaso, fazer trança nele, pode fazer muita coisa, com esse, com esse capim cidreira, ele é muito lindo, e eu gosto de deixar ele assim, meio deitadinho, e aqui é a nossa, a nossa, a caixa imperial, amarela, está cheia de folha agora, quando cai as folhas, então, em dezembro, ela fica toda amarela, com as flores lindas, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, do nosso tour, pelo jardim, hoje, uma hora dessa, eu faço de novo, eu vou fazer de novo, aqui no pomar, no inverno, quero fazer umas podas também, mostrando, e, se inscrevam no canal, deixem joinha, comente, façam algumas perguntas, se quiserem, também, se quiserem dar o nome, de algumas flores, que eu não sei, nada, quase, estou com as plaquinhas ali, e não tenho os nomes, de todas elas ainda, ó, a aracuã, está cantando, se é sinal que vai chover, é mais um sinal de chuva, não é só a caliandra, que anuncia a chuva, as aracuãs também, então gente, um abraço a todos, tchau, tchau, tchau,